É uma colocação contra tudo que nos dá o direito exatamente de manifestarmos com liberdade. Ele ocupa a tribuna da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional e defende uma medida que fechou o Congresso Nacional. Que caça parlamentares e caça mandatos. Portanto, é contrário àquilo que nós estamos fazendo e exercendo aqui dentro das normas constitucionais. É de muita gravidade. Nós avaliamos que se não tiver uma medida em relação a isso, nós vamos passar como oponiventes para a sociedade e para a história. Ou seja, todos nós aqui vamos estar apoiando o que ele falou, mesmo que ele tenha retirado. A palavra dica não volta. Ela pode ser até desculpada, mas ela não volta. Depois que você falou, você falou e ela está registrada, gerou seus efeitos. Então, eu acho que nós precisamos de uma medida pedagógica em relação a isso, para que outros fatos não aconteçam e para que esse mesmo parlamentar, que já outras vezes se posicionou, não venha se posicionar novamente em uma fronta constituição ao Estado Democrático de Direito e ao Parlamento que está fazendo parte. da Câmara de Direito e ao Parlamento que está fazendo parte de uma fronta constitucionais. Bom, então, se a minha opinião contra o ocorrido, vocês todos já viram pela imprensa, e eu me manifestei como parlamentar e como brasileiro, e não como presidente do Conselho de Ética, até pela função que exerce o Conselho. Quanto a essa representação, ontem eu vi pela imprensa que a rede teria protocolado, eu acho que essa é outra, não é isso? Então, quando se protocola, quando há vários protocolos do mesmo fato, a tendência é um a pensamento e que vire uma representação só, em trâmite do Conselho. Mas agrega novos fatos, não é, presidente? Pega aquele discurso, não é, não é, mas quando o objeto principal é um, elas juntam e para poder dar uma representação junto no processo 1, até o momento ainda não chegou nada oficialmente aqui para a gente no Conselho de Ética. Estou recebendo aqui simbolicamente de vocês, mas o ato, o processo, o procedimento correto deve chegar da mesa, ser encaminhado por conselho. Já está protocolado. Eu estou vendo que já foi protocolada a mesa, então o conselho vai aguardar essa representação chegar ao comunicado da mesa, chegar ao conselho. Se não houvesse protocolo da mesa, me parece que se houvesse um protocolo direto aqui, eu teria que encaminhar para lá e retornar, mas como já foi dado a entrada lá, eu vou aguardar o comunicado aqui para a gente dar o prosseguimento que tem que ser dado. É uma pena o Conselho de Ética estar trabalhando tanto esse ano. Essa, se não me engano, é a décima primeira no décimo primeiro mês da legislatura. Então, uma média e uma por mês. São todos os recordes do Conselho de Ética. Esse ano nós temos atingido, está aqui o deputado Cezinha, que é o nosso primeiro vice-presidente aqui no Conselho, e tem nos ajudado bastante porque o Conselho está nos consumindo muito e as nossas atividades parlamentares não se resumem a isso. se resumem as comissões, a relatoria, atividades parlamentares no Estado, e a gente precisa desse apoio dos nossos vice-presidentes e temos tido essa parceria de todos eles aqui no Conselho na condução dos trabalhos. O Conselho de Ética aqui, ele tem se reunido semanalmente. e no mínimo uma, chegando a ter até duas reuniões por semana. Quem é membro aqui do Conselho sabe que isso é fato. Então, assim, o Conselho tem feito a sua parte. E vai continuar fazendo, não é porque é o filho do presidente da República, ou porque é deputado A, B ou C, nós vamos dar o prosseguimento correto como tem que ser dado, como se fosse uma representação com qualquer parlamentar dessa Casa que tenha se acedido em algum partido ou deputado que tenha o direito de ter representado contra ele. Quanto à tramitação, regimentalmente, quanto ao nosso Código de Ética, vocês também têm acesso, existem prazos a serem cumpridos. Assim que chegar o processo, a representação do Conselho, nós vamos marcar para a semana seguinte a instalação do processo, o sorteio da lista, e aí, sorteado, nós vamos escolher e designar o relator que vai ter dez dias para poder estar trazendo o parecer para eliminar a voto no Conselho. E assim, vamos iniciar o debate e dar seguimento no processo, certo? Então, acho que é isso. Saiba que da nossa parte, da parte do Conselho, vamos fazer a condução com transparência, seguindo o nosso regimento e o nosso Código de Ética. É verdade que o Conselho é só membro do processo de ética, é verdade que é um recorde, uma quantidade enorme, mas é a primeira vez que uma quantidade tão grande de partidos representa na mesma direção. Há algo diferente neste caso, porque, sem dúvida alguma, isso diferencia todos os outros casos e mostra o quão grave é o que aconteceu. Isso não antecipa nenhum juízo, nem pode, não é o que a gente está pedindo. Agora, apologia ao crime, é o que você trata. Fazer apologia à ditadura, fazer apologia à tortura, fazer apologia ao crime, isso está na peça entregue. É muito grave, é intolerável. E isso só testemunha o equilíbrio que a Comissão de Ética tem tido em todos esses casos. Então, é muito importante também testemunhar isso aqui. E não à toa tantos mapas estão agindo na mesma direção. Por que a gente precisa dar uma resposta a isso? A repercussão está aqui, estampada. Então, é preocupação da sociedade. É visível. É visível a diferença do caso diante dos outros. É pela repercussão na mídia que o caso teve, antes mesmo de chegar aqui no Conselho. Por ser tratado, o parlamento está com o filho do presidente da República e além da gravidade do fato que traz a representação que eu já... Mas isso não muda a condição. Apenas quero realçar, presidente, que esse caso, além de todo o fato em si, nós tivemos no Brasil 434 mortes desaparecidas e os familiares ficaram muito atingidos diante desse fato. Porque as pessoas que ainda buscam os seus entes queridos se sentiram muito agredidas. Porque até hoje essas coisas não estão resolvidas. Então, a gente recebeu muita mensagem desses familiares dizendo, poxa, mas mais uma vez esse desrespeito, porque é muito agressivo. Porque nós ainda vivemos um Brasil em que essas coisas não estão concluídas e nem resolvidas. Então, é muito agressivo, é muito desrespeitoso, é muito antidemocrático tudo isso. É isso aí, presidente. Obrigada. Eu queria entender a estratégia dos parlamentares e dos partidos de oposição, já que, por exemplo, tem o requerimento, a representação de ontem da rede e tem de mais três partidos hoje. Só restam outros dois partidos de oposição para ficarem ali no sopeio para a lista tríplice. O que os senhores pensaram? Não fica muito limitado ou os senhores conversaram com partidos do centro e tiveram a sinalização de que eles devem estar alinhados com os senhores. Todos os que defendem a democracia foram atingidos, não foram só os partidos de oposição. Toda a incertezza absoluta é que o senhor... O relator terá isenção. Os senhores terão responsabilidade e isenção. Relatores. Eu quero só pôr o que existe, o senhor, que todo conselheiro, todo conselheiro do conselho de ética, ele é eleito. O partido fica, mas ele é eleito. O partido não tem. Naquele momento da eleição, até agora, ele não tem poder sobre o conselho. O conselheiro para tirar ele do conselho, para alterar, etc. Então, ele tem total independência em conduzir o seu parecer. Então, todo conselheiro, ele tem... É diferente de qualquer membro de comissão, onde o partido tem poder em retirar o membro. Ou seja, a gente já viveu situações muito acirradas e pesadas dentro do conselho, que houve tentativas de manobras que realmente viram que há dificuldade, porque cada conselheiro tem o seu mandato. Só tem uma forma de se mexer, se o próprio conselheiro entender de renunciar aquele mandato dele, aí o partido vai submeter a eleição com o novo membro. Então, existe uma certa independência nesse sentido. A democracia é uma preocupação bem ampla na sobra-esquerda. Dezesseis partidos, dezesseis partidos... Tenho seis mais. Confiamos. Obrigada, por exemplo. Entendi, obrigada. Obrigada, por exemplo. O golpe militar, que foi uma vez na tribuna da Câmara na semana passada, e agora, numa entrevista, a jornalista Leda Nath, ele propôs a aplicação do adicional número 5, que tem o seguinte significado na ditadura militar. Tortura, assassinatos políticos, fechamento do Congresso, a sanção de parlamentares, fechamento do Supremo Tribunal Federal, perseguições políticas, censura, imprensa e todo tipo de arbitrariedades e cerceamento da liberdade de organização, manifestação e pressão. Isso atenta contra a Constituição da República, isso fere o decoro parlamentar aqui na Câmara dos Deputados. Ou seja, ele não pode alegar imunidade parlamentar, porque ele está se atentando exatamente contra aquilo que o elegeu, a democracia brasileira. O voto popular, a sociedade universal, com o qual ele mesmo foi eleito. Então, é golpe de Estado, é ditadura, é tortura, o que Eduardo Bolsonaro está defendendo. Por isso, nós viemos ao Conselho de Ética, levando em conta que houve um refúgio generalizado da sociedade, 16 partidos dessa Casa assinaram notas, combatendo essa visão, denunciando essa visão e repudiando essa visão de Eduardo Bolsonaro. Nós esperamos que o Conselho de Ética dessa Casa, por cima do seu estatuto, do seu regimento, encontre as medidas necessárias para a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro, já que ele quer uma ditadura e o fechamento do Congresso da Saúde. Lívia, desculpa, mas eu não me senti contemplada na resposta lá de dentro. Eu não entendi a ideia de que você não fez. Bom, primeiro, dizer que o deputado Eduardo Bolsonaro é evidente nesse tipo de pronunciamento. Já falou isso anteriormente e agora volto a falar na qualidade de deputado. É muito grave essa manifestação de que se reporta a fechar o Congresso ao qual ele pertence. Por isso, a necessidade de que o Conselho de Ética tome providências e tenha medidas pedagógicas em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro, sob pena de todos serem os coniventes com esse tipo de afirmação, se nada for feito. Lembrar que o AI-5, além da retirada dos direitos democráticos, do assassinato de pessoas, do fechamento de Congresso, também foi vital para impor uma pauta de retirada de direitos aos trabalhadores brasileiros, que ficaram sem sua representação sindical, sem seus instrumentos de luta e também a retirada de direitos sociais. Então, nós não estamos falando apenas da democracia, no sentido da manifestação e da luta, mas também no sentido concreto do Brasil. E a gente espera que, sinceramente, o Conselho de Ética e essa Casa possam responder à altura de forma taxativa para que haja uma penalização ao deputado, nesse caso, a penalização máxima que nós achamos que é a correta. Obviamente que vai ser investigado, levantado, julgado, mas é pedagógico para que isso não tenha mais reincidência nem por parte dele e de nenhum outro parlamentar. Nós consideramos que é necessário, consideramos que é necessário, mas é um bem que repulsa esse tipo de prática, esse tipo de discurso. A violência contra a nossa constituição, a institucionalidade, a democracia brasileira, do AIC, a dor, o sofrimento de pessoas, a violência, não só contra a democracia brasileira, mas ainda hoje milhares de famílias choram a perda de seus entes, de seus filhos, de seus parentes, muitos dos quais não tiveram o direito de ter o ente querido sepultado. São ainda muitos desaparecidos. É disso que estamos falando. É isso o discurso do Eduardo. Então, isso não pode ter nenhum tipo de proteção da Constituição dentro de nenhum setor da sociedade brasileira. Portanto, acho que cabe ao Conselho de Ética adotar, e eu tenho confiança que isso acontecerá, as medidas necessárias para impedir que esse tipo de prática continue a existir aqui no Congresso Nacional. Isso é uma violência e extrapola o que é a liberdade de expressão, de opinião e a proteção do mandato assegura. O que eu sou a dúvida sobre essa questão do primeiro dado, os partidos, se a oposição se subscreveram, nós não seria melhor preservar alguns partidos, mas serem relatórios. O que eu estou querendo dizer? Primeiro, o Conselho de Ética tem 21 membros e a oposição tem 6 membros. Em segundo lugar, 16 partidos assinaram uma posição repudiando a fala do Eduardo Bolsonaro. Em terceiro lugar, eu acho que a gente que tem tradição política, inclusive, e resistência a uma ditadura militar, a palavra nacional no município, não poderíamos deixar passar em grande o que for entrar necessário e que isso aconteça. E o que mais? Há um sorteio. Nós temos um sorteio em que vão ser sorteados inicialmente para a administratividade 3, para o nosso caso, e um deles será escolhido pelo presidente. Então, nós estamos sentindo que esta não é uma questão só dos partidos de oposição, mas de todos os partidos que lutam pela democracia aqui no Brasil, tanto que o repúdio foi generalizado. E nós estamos confiantes que isso vai resultar em algum tipo de encaminhamento que vete, que condene esse tipo de prática, no caso do Eduardo Bolsonaro. Então, o Conselho de Ética é soberano para decidir essa questão, e eu acho que haverá uma grande pressão da sociedade civil, da democracia brasileira, para a gente alcançar um resultado que presta esse apelo ao autaritarismo, à tortura, ao desaparecimento do político, à censura do nosso país. Tem algum caso, Líder? Tem algum caso? Não, deixa eu só completar a resposta do Fernando. É porque, primeiro, é o seguinte, você tem toda a ação que você tem, tem o lado da relatoria, tem o lado da relatoria, mas o peso da representação que entra, eu também tenho o lado disso. Você vê, eu tenho quatro partidos, esse peso tem importância na hora do relator avaliar o seu relatório. São quatro bancadas da casa representando, é diferente de ser uma, de uma parlamentar, como é a rede, não é? A rede tem uma parlamentar apenas. Quando você faz uma representação com quatro bancadas, isso tem um peso diferenciado dentro do Conselho de Ética. Então, o peso da denúncia tem importância para aquela coisa. E, além disso, o relator dentro do Conselho de Ética, como disse o presidente, ele tem dependência em relação ao seu partido. E essa não é uma questão só da esquerda. A democracia é uma questão mais ampla que só da esquerda. Então, é importante, mesmo que seja um relator de um partido de centro, que ele tenha o peso da representação inicial e o peso do que significa isso para o Congresso no nosso. Então, nós não temos essa preocupação de que o relator seja necessariamente alguém da esquerda, mas alguém que preze e queira respeitar a democracia brasileira. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um Estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal.